Retro do portão do Éden, Éden e The Nets, é como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes, estão procurando briga. Tá com medo, xerife? Chegamos, o complexo é logo abaixo. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar. Brett, entendido. Central, ainda tá aí? Sim, pra sim, xerife. Se não tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue pra Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor, xerife. Eu vou retar por vocês. Escutem, três jagras. Fiquem próximos. Contenham as armas dos Coldres e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruita! Tudo bem, pessoal. Fiquem atentos. Vamos lá! Ele vai estar na igreja. Fiquem perto. Olhos abertos. Essa gente se assusta fácil. Recruita Kuna. Fica junto, tá? O que tá fazendo aqui? Calma! Todo mundo calma! Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. O xerife não gosta disso. Tá tudo certo, Hudson. Não tem problema nenhum. Jesus Cristo! Vocês estão com os dissentivos, né? Então, eles não respeitam muitos dissentivos por aqui. Vão respeitar uma nove milímetros. Nem todos os problemas podem ser resolvidos a mal. Obrigado. O que tá fazendo aqui? Não queremos nada, gentil. Eles estão aqui por causa do pai. Eles precisam nos deixar em paz. Calma. O pai vai fazer alguma coisa. Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Certo. Hudson, na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta comigo. E você? Apenas... Tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Algo está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão... Tentarão tomar de nós, tomar nossas armas... Nossa liberdade... Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza... Que sua imoralidade... Que sua depravação nos machuquem mais. Xerife... Não haverá mais sofrimento. Calma. Foda-se. Joseph Seed... Eu tenho um mandado para sua prisão... Por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente... E levante as mãos. Aqui estão... Os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí. Não toquem essa arma. Aguardem. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Não tenham a calma. Sabíamos que esse momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o porteiro abriu o primeiro selo. E eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão.